Olá, gente como a gente gosta? Tudo bem com vocês? E aí, aqui falando a família Tischler, opa, acho que é família Buscapé, na verdade é a família Tischler falando pra vocês Vamos dar um passeio hoje, aproveitar o feriado, é isso, quer dizer, o feriadão, né? Porque hoje é sexta, o feriado foi ontem e hoje a gente vai dar um passeio, né Lulu? Então, bora lá? 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 Bora lá? Então, 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 bora lá? Bora lá? Bora lá? Bora lá? Compartilhe com seus amigos! Tchau, tchau!